E aí galera do canal, isso aqui é Flamengo galera! E aí galera, temos notícias sobre o rubro negro carioca, o Flamengo, sobre o Jorge Jesus que está em Portugal e o Flamengo está tratando de seu renovação de contrato e também do seu alto salário, que ele quer um aumento salarial para ele e todos aqueles que trabalham com ele, que sabemos que não é só ele ele tem preparador físico, tem João de Deus, tem muitos caras que trabalham com ele que ele trouxe de Portugal com ele e com isso o salário não é só dele muitas pessoas pensam que o salário de Jorge Jesus é só para ele e não, o salário é para todos aqueles que trabalham com ele, é um pacote então com isso, fique alerta aí galera, se sair fake news na internet aí falando que o salário de Jorge Jesus irá aumentar altíssimo porque o salário não é só dele, é de todos aqueles que trabalham com ele e com isso o salário não fica muito altíssimo, ao valor do mercado sempre vai ficar abaixo, porque o salário dele é ao todo e sabemos que Jorge Jesus vale qualquer valor, qualquer valor no mercado Jorge Jesus vale porque Jorge Jesus é um ótimo técnico e deixa seu legado no Flamengo com um brasileiro, um Libertadores, uma Supercopa, uma Recopa e um campeonato carioca, o Tarça Guanabara que ganhou aí e agora vem mais título por aí, se ele estará renovando com o Rubro Ney Carioca o nosso Flamengo e com isso, o legado de Jorge Jesus já está aí para todos os atletas do Flamengo, para o Flamengo, para dirigentes, comissão técnica, para todo mundo e a torcida, um ótimo treinador e com isso, deixa o comentário aí galera, falando se a renovação de Jorge Jesus ele merece ficar por muito tempo ou por um, dois, três anos só deixa o comentário aí galera pois é galera, temos também notícias sobre Berril Berril, disseram que Coritiba estaria de volta em busca do novo atacante, Berril que é um jogador de ponta, é um ponta, um atacante que joga pelas pontas e com isso, ele no Flamengo teve muitos, machucou muito e ele teve muitas lesões e o Flamengo, no Flamengo ele não teve uma sequência boa mas, sabemos que com o time que o Flamengo está aí hoje, ele para entrar no time vai ser muito difícil porque o Flamengo está encaixado, tem um ótimo elenco pois é galera, o Flamengo vem forte para fechar com a Amazon mas sabemos que várias empresas aí já estariam no mercado a procura de ser a master do Flamengo ter sua logomarca na camisa do Flamengo a Samsung, a Qatar Awards não sei nem falar o nome, mas é isso aí pois é galera, essas empresas estariam querendo ser ter sua logomarca na camisa do Flamengo ou na manga, ou na frente da camisa do Flamengo sabemos que será difícil porque a Amazon estará completamente fechada com o Flamengo e a ABS 2 estará estampando na camisa do Flamengo em outro lugar não sabemos onde, não sei se é na manga mas a ABS 2 continuará e ainda terá a Amazon como a empresa que estará fazendo a master a master do Flamengo será a Amazon que está completamente fechada e com isso o Flamengo, como essa crise aí o Flamengo está buscando mais precisando por isso o Flamengo está procura de mais empresas para estar enchendo seus cofres porque está nessa crise aí precisa pagar os altos salários dos jogadores dos seus funcionários e tudo que está parado está parado o Maracanã que o Flamengo ganhava várias rendas muitas rendas só os torcedores caindo porque não tem o que assistir não tem jogos mais não tem nada e com isso o Flamengo está em busca de dinheiro e não tem no mercado não tem como ele fazer e ele está à procura de tudo e tudo é empresas para estar invertindo no clube no time e na camisa do seu clube com as locomarcas na manga na master aqui que é na frente e também no fundo em todos os lugares no short no meião tudo e com isso o Flamengo está procurando o mercado de marcas e de empresas que estariam investindo no clube e com isso o Flamengo está em outro patamar está ou muitas empresas estariam procurando o Flamengo porque o Flamengo está em outro patamar dos outros times no Brasil e a Amazon é uma empresa grandiosa a empresa estaria disposta a tudo para estar no Flamengo pois é galera inscreva-se no canal e ative o sininho e fique por dentro de todas as notícias do Flamengo valeu